No final da manhã, logo após a sessão ordinária da última terça-feira, a Casa de Leis homenageou membros do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul pelo trabalho no estado do Rio Grande do Sul, devido às enchentes que fizeram vítimas e desabrigaram grande parte da população local. Os bombeiros mais valorosos do Brasil estão aqui no Mato Grosso do Sul. Foram para lá, fizeram todas as missões com muito zelo, muito carinho pela população do Rio Grande do Sul. Foram homenageados pelo governador lá, Eduardo Leite, e aqui pelo governador Eduardo Riedel. E a Assembleia não poderia deixar passar em branco isso. Na quarta-feira, aconteceu na Leme Solenidade, que enalteceu a Educação Superior. Na oportunidade, foram entregues a medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian. Continue acompanhando outras notícias em nossas mídias sociais.